Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Nesse vídeo, nós viemos trazer três top ações no exterior, que, inclusive, eu invisto na minha carteira. Então, fica ligado aí nesse vídeo. A primeira ação que eu vou falar pra vocês é a Facebook, pessoal. Como vocês já sabem, eu comentei aqui no canal, eu não invisto através de BDRs. E o código da Facebook? Aí, quando você abrir a sua conta na corretora americana, é FB. Vamos falar um pouquinho, Catoche, do Facebook. Você acessa o Facebook, Catoche? Eu acesso, de vez em quando, né? Todo mundo conhece o Facebook. Foi fundado em 2004, pessoal, pela... Coloca a foto dele, que ele merece o nosso respeito, o Mark Zuckerberg e mais três sócios, tá, gente? Facebook é dono de outras plataformas, inclusive, que nós usamos muito, que é o Messenger, o Instagram e também... O Zap e o Zap. Ah, Catoche! Também o Zap e o Zap. Coisa que usa é o WhatsApp, né, Catoche? Aqueles grupos, sabe? Ninguém hoje manda mais mensagem de texto. Só o WhatsApp, que facilita. Sabe quantos clientes acessam as ferramentas do Facebook? Mais de dois bilhões de clientes. Você tem noção do que é isso? Facebook estreou aí na Bolsa, lá na Bolsa Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia, em 2012, e foi um dos maiores IPOs da história. Na época, o papel estava 38 dólares, eles conseguiram levantar... Quanto que eles levantaram, ele serviu? 16 bilhões de dólares. 16 bilhões de dólares e era avaliado em 104 bilhões de dólares. Detalhe, Catoche, de lá pra cá, quanto estão valendo as ações do Facebook? Muito dinheiro. Coloca aí, 276 dólares. É muito dinheiro. Não é pouco dinheiro. Então, olha a valorização que teve, não é mesmo, André Dias? Muita valorização, uma pera empresa. Só pra vocês saberem, o Facebook, ele ainda tem um espaço gigantesco pra crescer. Por quê? Ele já monetiza algumas ferramentas, né, pessoal? Como, por exemplo, o Instagram já é monetizado. Mas, por exemplo, o famoso... Como é que é que você falou, Catoche? Zap, Zap. O famoso Zap, Zap? Você também só me chama de WhatsApp, viu, Catoche? Se você quer me dar parabéns, você me liga, viu? Não fica me mandando Zap, Zap. Não foi monetizado ainda. A gente ainda não sabe como vai ficar. Então, ela é uma empresa que tem uma baita chance de expansão de crescimento. Agora, menino de ouro, Catoche, vamos aos indicadores da empresa. Menino de ouro, pra ver se você tá esperto, viu? Volta pra mim aqui e bota aí na tela o quanto que eu tenho. Eu comecei a investir esse ano no exterior, pessoal. Bota o quanto eu tenho e eu vou falar a valorização até a data de hoje desse ano. Na minha carteira, 55,4% e eu tenho R$34.901 no Facebook. A segunda empresa que eu tenho na carteira é uma empresa que eu tenho certeza que todo mundo usa, que é a Alphabet. A gente vai deixar pra vocês aí a sigla dela na bolsa. Pra quem não sabe, a Alphabet é a controladora do Google. Quem não usa o Google, Catoche, hoje? É, é difícil, hein? Todo mundo usa o Google, né, André Dias? Todo mundo tem que usar, obrigatório, praticamente. Obrigatório, né? Eu acredito muito no Google, embora o Google já tenha crescido muito, mas pra 2021 eu acredito muito que o Google vai continuar crescendo. Por quê, pessoal? A gente tá tendo um aumento das empresas querendo estarem ali em primeiro lugar no Google. E isso é monetizado. Então, o Google, na minha visão, com o aumento do comércio online, tem muito espaço ainda pra crescer. Coloca na tela, menino de ouro, as empresas as quais o Google controla. Coloca aí na tela pro pessoal saber. Google Search, YouTube, Gmail, Android, Google Maps, Waze e Google Cloud. É praticamente um fenômeno. É isso mais ou menos que a gente quer dizer do Google. Meu amor, se você aí está assistindo o vídeo, nós vamos combinar algo, Catoche, que é pra gente saber o que está acontecendo. Já dá um like no vídeo, porque você deixa a gente feliz, feliz, feliz demais. E coloca uma hashtag embaixo do vídeo. Sim, gosto. Hashtag, sim, gosto, pra que a gente saiba que você gosta dos nossos vídeos. Certo, pessoal? Agora, coloca na tela esse gráfico importante. Por que é importante? Mostra a rentabilidade da empresa, né? Da Alphabet, que a gente quer falar pra vocês. Olha esse gráfico, pessoal. Dá uma olhadinha. Coloca, menino de ouro, pra gente. 2007 e 2008, ela deu uma lateralizada. 2013, ela já começa a subir. E olha depois como essa empresa já some, né? Como o Google já começa a subir. E eu acredito que em 2021 continue subindo. Tá, pessoal? Muita gente usa o Google. Não tem jeito. Ele tem outras fontes de receita, outros aplicativos. Então, sim, eu acredito que vai continuar tendo uma subida muito significativa. E agora, o que a gente vai fazer? O que é importante quando você vai avaliar uma empresa também? Saber os indicadores fundamentalistas dela. Então, coloca aí na tela os indicadores da empresa para que os nossos queridos grandes e grandes investidoras saibam. PL de 34,19. Margem líquida de 20,80%. ROE 17,51%. Dívida pelo patrimônio 0,12. Dividende yield atual de 2,46%. Só pra você ter ideia, meu amor, O Google hoje tem um caixa de 100 bilhões de dólares. Ou seja, é muita grana. É, o Catoche põe um dinheirinho caindo assim. É muito caixa. Pra fazer compras de outras empresas, pra investir. Tem muito caixa. Momento curiosidade do vídeo. Só o que o Google tem caixa, se ela quiser ir num caixa eletrônico lá, sacar o dinheirinho dela, ela compra a Petrobras e o Banco Itaú aqui, né? Do Brasil. Hoje, uma ação está custando 1.759 dólares. Mas, calma, meu amor, dá pra começar. Por quê? Nos Estados Unidos, você pode comprar, através da corretora direta, corretora norte-americana, 1 dólar, se você quiser, e ser sócio do Facebook, ser sócio do Facebook. Mas, Carol, eu preciso colocar a letra F, igual eu faço no home broker aqui, quando eu quero comprar ações fracionadas no Brasil? Não, meu amor, é só você colocar lá. Por exemplo, se você quiser colocar 5 dólares, você vai lá, 5 dólares e já compra aquela pontinha do Google, e já é sócio e sócia dessa empresa gigantesca. Vou deixar pra vocês aí na tela, pessoal, a quantidade que eu tenho hoje na minha carteira do Google. E, olha só, até o momento, a minha carteira tem uma rentabilidade desse ano só, até a data de hoje, de 10,97% da ação do Google, e representa 10% da minha carteira. E aí, meu amor, você vai me perguntar, Carol, por onde você investe no exterior, né? Como eu faço? Pessoal, eu invisto pela corretora norte-americana Avenue, já falei aqui algumas vezes, e não se preocupe, você abre a sua conta gratuitamente, digitalmente, pelo celular, não demora nem 10, 15 minutos, e você pode investir a partir aí de 5 dólares, 10 dólares, e se tornar sócio aí de grandes empresas. Catochinho, link na descrição do vídeo da nossa querida Avenue, um grande beijo pra vocês. Terceira ação que eu trouxe pra vocês é, coloca na tela, Berkshire Hathaway. E essa empresa, André, é de quem? O Rory Buffett. Aquele senhorzinho, meu, o senhorzinho que usa óculos, com aquelas camisas top dele. Berkshire tem mais de 100 bilhões em caixa pra, se quiser, fazer aí investimentos, né? Pra recursos para investimentos. Então, o que isso quer dizer? André Dias, que tá atento aí. Que você tem uma reserva de oportunidade, porém, investida por... O Rory Buffett. Catoch, ele merece a segunda vez a foto. Pode colocar a foto do nosso querido, amado Rory Buffett. Desde 1970, o Rory Buffett, ele é o CEO da empresa. Então, você se tornou um acionista da empresa, você se torna, meu caro, um sócio do Rory Buffett, né? Você se torna um amigo, né, André? Será que nós vamos ser amigo dele? É, o que chegaram de Rory Buffett. Hum, conhecido. Vamos colocar na tela os indicadores fundamentalistas da empresa. PL de 15,27%, margem líquida de 12,84%, Rory 8,82%, dívida sobre o patrimônio 0,26% e dividend yield atual de 3,37%. E eu só queria te lembrar que isso é em dólar, tá, gente? Agora, Catochinho, bota na tela, mas volta pra mim antes, que é pra eu falar um pouco com a galera, porque eles não me aguentam mais, mas tudo bem. Bota um gráfico na tela da evolução das ações da Berkshire. Olha o que a gente vê. Lá em 94 começa baixinho, 2002 vem, 2010 vem, e olha agora, de 2010 pra 2018, olha o quanto que ela foi pra cima. E agora eu vou deixar na tela aí pra você, meu amor, o quanto que eu tenho de quantidade investida na Berkshire Hathaway. Olha só, do começo do ano até a data de hoje, rentabilidade na minha carteira de 38,84% e eu tenho um valor de R$16.187,18. São quase 40% de rentabilidade aí, até o momento, e representa cerca de 4% do meu patrimônio no exterior. Meu amor, vou deixar aí pra você um card, tá bem aqui, de ETFs americanos. Muita gente investe em ETFs americanos, são bons, pagam dividendos em dólar, então tá aqui. Sai daqui e faz a tarefa de casa. Tem duas tarefas. A primeira, abre tua conta lá na Avenue, gratuitamente, e vem aqui no card pra você já estudar também os ETFs americanos. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Olha só, se você gostou do vídeo, compartilha com um amigo seu, enfim, faz aquela no WhatsApp, dá aquela jogada pra galera e fica aqui com a gente porque esse canal aqui é pra você. Tá bom, meu amor? Um beijo de luz, eu sempre falo. Vou ao Brasil, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.